Te amo, mas não quero Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar em você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo Me fez sofrer demais Mas te olhando eu fico bobo Por isso Deus me livre de encarar em você de novo Te amo, mas viva fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer, mas se vejo você Coração disparar em você de novo Coração disparar Por isso não quero te ouvir nem te olhar Melhor continuar como estamos Não posso voltar, Deus me livre de encarar em você de novo Não posso voltar, Deus me livre de amar Mas eu te amo, Deus me livre de encarar em você de novo Não posso voltar, Deus me livre de encarar em você de novo Não posso voltar, Deus me livre de encarar em você de novo E aí E aí E aí